Por que o Pato é reserva do reserva? A gente sabe que você tem a resposta. Bom dia, Thiago. Bom dia, PVC. Prazer estar nessa resenha com vocês. Só não gostei muito dessa bomba que você jogou na minha mão, né? Pra responder isso aí. Mas assim, eu tenho a minha... Porque pra mim ele não seria reserva se eu fosse o técnico. Eu acho que não joga suficiente pra ganhar uma vaga de titular. Aliás, eu não sei vocês, eu não tinha expectativa de ver o Pato chegar e virar titular em curto prazo do São Paulo. Simplesmente porque é um cara que não vinha jogando, então não tinha por que acreditar nisso. Então, não sei vocês. Vou te devolver com uma pergunta. Você se surpreende com a reserva dele, não? Eu não me surpreendo, mas eu sou um defensor do torcedor, né? Eu defendo o sonho do torcedor. Eu acho que pro torcedor é legal ter o Pato ali no elenco e fica uma esperança, né? Poxa, tomara que ele jogue, tomara que ele entre, arrebente, faça golaço. Realmente, pra mim, fica com um gostinho amargo. Eu acho que seria legal se o Pato jogasse bem, né, PVC? O problema é que não joga. Assim, o São Paulo fez... O São Paulo contratou muito de todas as razões que a gente apontou aqui na época da contratação do Pato, do porquê ele foi contratado. O Pato passa a ter um papel de liderança pros mais jovens. O Pato no vestiário diz muito pros mais jovens faça o que eu digo, não faça o que eu fiz. É bem esse o papel do Pato ali dentro. Ele faz isso com você? Ele faz isso? O que se diz no CT do São Paulo é que ele fala pros mais jovens, ele tem sido uma referência pros mais jovens, pra dizer, olha, eu não me concentrei na minha carreira, eu fiz muita coisa fora que eu não deveria ter feito, eu fiz muita coisa que, se eu tivesse trabalhado de outra maneira, minha carreira teria me levado a outros lugares, teria feito mais destaque, e então se entendia, um, que o Pato serviria como referência pros mais jovens, dois, que o Pato tá transformado em relação à maturidade dele, e o ponto importante, que não tem nada a ver com isso, entendia-se que se o Pato, depois de fazer a recuperação no São Paulo, fosse pra outro lugar e desse certo, o São Paulo seria cobrado, ou seja, cara, vocês abriram as portas pra ele se recuperar, e ele tá jogando mesmo, é, no Corinthians, no Flamengo, no Internacional, no Palmeiras, então, esse foi um aspecto. O outro aspecto foi que ele não ganha um salário extraordinário pra realidade do futebol brasileiro, aí ele ganha em torno de 200 mil reais. Então, tudo isso pesou, mas pesava o entendimento de que ele, em campo, renderia mais do que está rendendo. Aí a gente pode usar uma contribuição que o Pato dá. A última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi no dia 16 de julho, São Paulo e Santos, gol do Pato. Rapaz, são oito jogos, já o Mauro César abordou isso na coluna dele hoje aqui no UOL, dizendo que há oito partidas o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. Você vê como é bom? Eu faço uma provocação e o PVC traz tanta informação que já vira corte. Fui fazer a provocação porque o torcedor gosta do Pato e o PVC traz essa importante informação de que o Pato serve como exemplo para os mais jovens, inclusive, dizendo, não façam o que eu fiz. Isso é sensacional. !